A Mansão Maluca do Professor Ambrósio Episódio de hoje, a escrita e o alfabeto A Mansão Maluca do Professor Ambrósio Olá Leslie, o que você está fazendo dentro desse barro? Você está com medo de uma pedra que contém escritas antigas? Essa é a escrita suméria, a mais antiga do mundo Não tem nada de assustador nisso Leslie, isso são restos do osso do Toby, o cachorro do vizinho Não, o Toby não morreu Ele deve ter cavado esse buraco para esconder esse osso para brincar Mas voltando às escritas antigas, venha comigo que vou mostrar um pouco dessa história A escrita foi fundamental para o desenvolvimento do homem Venham por esse caminho Mais uma vez falaremos dos importantes sumérios Foram eles que inventaram a primeira escrita, chamada de escrita cuneiforme Porque elas pareciam cunhas Eles escreviam em grandes blocos de argila e barro, como esses que estão aqui Muito legal, né? Logo em seguida, foi a vez dos egípcios criarem sua forma de escrever E isso aconteceu através de seus hieróglifos Que são escritas em formas de desenhos e símbolos Eles foram decifrados muitos e muitos anos depois Quando o império dos grandes faraós já nem existia mais Eles usavam as paredes das construções e papiros para escrever Mas vocês sabem qual o principal motivo da invenção da escrita? Não? É simples, crianças Foi na necessidade do ser humano de fazer contas Registrar suas ideias E se comunicar Então Com o tempo, a escrita foi se desenvolvendo em diversas regiões do planeta Incluindo o Oriente Médio, China, América Central e em parte do Mar Mediterrâneo A partir daí, vários alfabetos foram surgindo O grego, romano, chinês Acho que está na hora de entrarmos em casa, Leslie Leslie, espere só um pouquinho que eu tenho uma lanterna aqui Mas olha que beleza Encontramos escritos egípcios embaixo da mansão Mas que achado maravilhoso Até o próximo episódio, crianças Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau